A K perguntou qual foi a novela que mais marcou e foi mais impactante na sua vida? Nossa, é tão difícil de escolher. Para mim, falando de astrologia, tem seis planetas em Libra. É quase impossível você escolher uma coisa, né? Me decida! Porque tudo pesa, né? Ah, se foi bom disso, mas não foi bom disso. Enfim, cara, realmente não sei responder essa pergunta, mas... É porque, assim, tem vários personagens que eu fiz que foram muito marcantes, assim. Que alguns foram turning points, né? Aí quando eu fiz o Pascoal, que foi um ponto virado que eu comecei a fazer comédia depois dele. O meu primeiro, o Edu, foi um turning point, porque eu comecei a ser chamado para fazer novela. Sei lá, quando eu fiz Da Cor do Pecado, foi a novela que mais foi vendida para o mundo. É bizarro a comunicação dessa novela. Foi um casal interracial, que a gente torcia muito para dar certo. E aí quando a gente viu que o público comprou, numa época que era difícil ainda, né? Falar isso, a mocinha negra protagonista, sem ficar falando dos problemas por ser negra. Não, ela era uma mocinha com todos os problemas da mocinha, independente se era branco ou negra, né? Então, assim, é uma novela que foi muito importante. Eu acho Verdades Secretas uma das melhores coisas ever que a televisão já fez, assim. Tenho muito orgulho de ter feito aquele trabalho. Ah, isso é muito difícil. Eu amei fazer... Você é apegado! Eu sou apegado. Gente, ele não vai escolher. Não vou escolher. Passo essa. Ah, tem uma pergunta que era falando sobre o Anthony mesmo. O nosso maior desafio de ter vivido o Anthony em Verdades Secretas. Cara, o Anthony, o que era legal, assim, nele, e era um desafio, é que ele era uma pessoa amoral, né? Amoral não passava por ele. E aí eu acho muito interessante isso, porque na vida a gente procura ser legal, né? Assim, a gente procura refrear os nossos instintos mais selvagens pra ter uma convivência boa. Eu sou muito assim, né? Como eu tenho esses seis planetas em Libras também, muito do diplomático na minha vida eu sou assim. Então, eu não sou de grandes arroubos, assim. Às vezes, quando eu fico fora do sério, aí eu mesmo me assusto comigo. Mas, assim, vai ser uma vez na vida ou a outra. E aí, quando você pega um personagem que é esse, que não tem filtro nenhum, né? Que passa por cima de todo mundo. Tudo que na vida você não fez, você pode brincar ali de fazer, é divertido, né? Então, assim, eu falava coisas absurdas pra Marieta, assim. Eu falei, meu Deus. Como pode, né? Ele falava umas coisas tão loucuras, assim. Ele não tinha moral nenhuma, assim, pra mãe dele. Era muito interessante, assim. Nossa, a verdade da mãe... É, que ela é a Vavilma. É verdade que você pegava dinheiro, não era algo assim? É, eu meio que roubava da Marieta, dava pra mãe. A mãe que... Ah, não. A mãe que gastava todo o dinheiro com bebida. A mãe que gastava bebida, é. E eu dava dinheiro pra ela. Eu lembro disso. Nossa, mas deve ser difícil separar a vida do personagem da sua, né? Às vezes você tá lá e fala, calma, que eu sou. O que eu tô fazendo? Acho que deve dar uns bugs, assim, não dá? Não, sabia que não. Não? Você consegue? Você tem essa facilidade de personagens? Foi embora, acabou. Tenho. Porque, assim, o ator, o que que é? Atuar é acessar energias, né? Então, assim, realmente a gente tá numa energia aqui, vai pro set, tem que chegar na energia do personagem. É um trabalho interno de acessar. Mas, do mesmo jeito que você acessa, você desacessa. Às vezes demora um pouquinho mais, assim, você fica muito tomado, assim. Se você movimenta muito uma energia, você fica. Mas eu faço muito rápido esse exercício de desacessar. É porque eu também não sou aquele ator do método que a gente chama, né? Tem ator, alguns americanos e alguns vários brasileiros, que já chegam tomado, já chega, tipo, de manhã ali, na maquiagem, já chega tomado. Tem uns atores americanos, sei lá, disse que o Jim Carrey é, assim, atores muito geniais também, que gostam de chegar no set, já gostam de ser chamados pelo personagem. Eles já estão no personagem. Deitam no chão, ficam em isolamento lá, duas horas, ninguém pode falar com eles. Eles já vão entrando naquele universo e arrasam. É um jeito de ser. Eu não sou muito esse ator. Eu sou aquele ator que já chega, eu faço questão de chegar, brincar com todo mundo. Tem um momento de... Ok, equipe, somos equipe, né? Vamos olhar pra todo mundo aqui, vamos tomar um cafezinho da manhã, conversar, falar. E a hora que eu entro, ponho a roupa do personagem, já dá um lance, entro no set, começa o lance todo de acessar as energias, a concentração, tudo que você estudou, começar por em prática. E ali vai. E depois tiro a roupa do personagem e desacesso a energia. Então, eu funciono um pouco assim. Mas tem gente que fica eternamente, né? Claro que a gente, quando é um trabalho muito forte, a gente fica conversando com ele meio que 24 horas. Porque o trabalho criativo começa a pipocar coisa na sua cabeça o tempo inteiro. Então, assim, você fez a cena hoje, aí você tá lá dormindo, mas você lembra... Mas a cena que eu fiz hoje, será que eu dei todas as nuances que eu precisava? Então, você começa a já pensar na cena que você fez, que já foi, mas que você começa a tentar ver se você fez do jeito que você queria. Ah, mas você é perfeccionista também, né? Paralelo com isso, tem a cena de amanhã. Aí você fala, mas amanhã eu posso fazer isso, isso. Ih, não, e se eu fizer isso? E se eu propôs isso pro diretor? Aí já começa a cabeça. Bom dia, Verônica. Eu dormia duas horas por noite só. Uma coisa, não sei como eu aguentei. Tanto é que eu e a Clarinha, era muito louco, a Clarinha também dormia pouco, a gente fazia a cena, dava uma pausa e a gente fazia assim. Mas por quê? Cara, porque era muito forte. Não conseguia por conta da energia. É, muita energia, mas não só por isso, porque o trabalho criativo era muito forte pra mim. Era isso, pipocava muita coisa. Como eram as cenas difíceis, eu ficava o tempo todo trazendo esse universo pra ver o que eu ia fazer amanhã. O que eu trago? O que eu vou falar com o diretor? O que eu vou sugerir? Vêm ideias. O processo criativo é louco, né? Porque ele vai pipocando, assim. E aí sua mente fica muito ativa, né? Um milhão de coisa. Eu tenho uma pergunta minha que eu esqueci de fazer. Eu queria que você falasse como foi a primeira vez que você saiu na rua depois que estreou Last Família. Como é que você entendeu? Meu Deus, eu estou muito famoso. Aconteceu alguma coisa muito bizarra. No primeiro dia. Como é que foi isso? Cara, eu lembro, graças a Deus, você falar isso, exatamente desse momento que eu tive essa dimensão. Porque eu estava morando em Ipanema, que é o ferro do Rio de Janeiro, né? E aí morando esses três meses nesse hotel, passando batido. Nick estreou na segunda-feira, estreou na segunda, na terça-feira, sei lá, eu fui tomar um suco, eu lembro ali, nessas casas de suco de esquina, em Ipanema, ali no meu bairro. Cara, e aí começou muitas pessoas a chegarem em mim, mas não para falar o que, ok, mas me tocando muito. Caraca! Assim, meio que me puxando. Aquilo me deu quase um pânico, assim, porque eu não estava acostumado. É só porque era uma coisa muito estranha para mim. Eu estava muito recluso ali, né? Muito quietinho nesses meses de trabalho. E, de repente, aquela exposição é muito esquisito, para quem nunca teve, né? Eu imagino. É muito louco. E aí começou a sair naqueles... Como que era o... Ego? Titi, não era? É, aí começava a sair em algum lugar. Isso era outra coisa também que você fala. Meu Deus, que dimensão é essa? Porque a gente sabe que a televisão tem esse alcance, mas a gente não tem dimensão. Não, não tem, não tem. Não tem dimensão. É uma coisa surreal. Sei lá, você vai num programa, né, de auditório, sei lá, Faustão, eu ia. Cara, é bizarro no outro dia. Todo mundo viu. É. Assim, aí, as pessoas às vezes falam assim, ah, não vejo muita televisão. Mas você vai, tipo, faz uma matéria no Fantástico agora. Todo mundo vem falar, cara, te vi no Fantástico. Na hora. E um segundo já está nas redes sociais também. É. Já vai para outro público também. É uma bolha completa. É fora da bolha, né? É, história total. É verdade. Temos aqui um... Gente, tudo que as pessoas querem saber, a gente já perguntou. Já falamos. É, sobre a profissão que você teria, mas seria para... Você fez a advocacia, né? Sim. No direito. E aí, o que ele falou que queria fazer mesmo? Diplomática. É, verdade. Ah, e olha, essa é legal. A sua maior lembrança afetiva em ter feito o Paco e o Apolo. Gente, deve ter sido muito difícil. Imagina. Foi par que, assim, isso é outra coisa que eu lembro de cansaço. Nossa, a gente está falando de cansaço no musical agora, né? Mas o Paco e o Apolo, nossa, acabaram comigo. Assim, na verdade, era bizarro. Porque, assim, não apenas o fato de ser dois personagens bem diferentes, o Paco, o Apolo, o Danado, lutava. Uma luta que era meio comics, meio quadrinho. Te lembra da Mamuxa? Cara, aquilo era uma coreografia gigante. A gente ficava madrugada. Eu fiquei meses me preparando. E depois, quando chegava os capítulos, tinha mais luta. Tinha que ficar meio que, às vezes, de madrugada. Ou, assim, não tinha tempo que eu estava gravando o Paco. Que hora que eu ensaio o Apolo? Cara, tipo, era uma loucura. E, assim, a parte física. A gente saltava. A gente fazia boxe, kung fu, karatê. Tudo para dar conta. Sim. E a novela bombando. Bombando. Então, não fosse só o Apolo, tinha o Paco, que era um menino completamente perturbado. Garoto Paco dava um trabalho gigante, porque ele era sofrido, o menino. Então, aquelas cenas de cargas emocionais. Mas o menino não parava de sofrer um minuto. Era assim, era só ser não. Só ser não. E isso é o que mais desgasta, na verdade. Porque você tem que ir lá nas entranhas para tirar essas emoções. E aí, quando você saia na rua, nessa época, te chamavam mais de Paco ou de Apolo? Paco. Qual era a tinha? Acho que o Paco sempre ganhou. O Paco ficou durante muito tempo. O Apolo some durante um tempo da novela. E o Paco foi o mais presente. Mas uma lembrança que eu tenho também, é uma das novelas que eu mais gosto, como eu falei. Tem um carinho gigante por toda a equipe. Aquela equipe eu amo. São meus amigos. Nossa, assisti muito essa novela, gente. Essa novela era demais. O que era também? Uma mosca ali, os sardinhas. E a história era muito boa. E era engraçado também. Era engraçado. Mas uma lembrança que eu tenho também é que eu também não consegui curtir tanto quanto eu gostaria, porque eu estava exaurido de cansaço. Tanto é que quando terminou, eu lembro disso. Cara, que aí tinha esse papo. Talvez a gente adie uma semaninha de gravação para não sei o que. Eu falei, cara, eu não tenho condições. Eu me programei até essa sexta-feira. Depois, sábado, eu morro. E aí eu lembro que eu tirei, depois disso, foi a primeira vez que eu fiz uma pausa. Eu fiquei trabalhando, desde Laço de Família até Da Cor do Pecado, de domingo a domingo, sem pausa na minha vida. Não, porque em paralelo a isso, as publicidades bombando. Bombando. E eu intercalava depois com teatro e sempre fazia muita coisa. E aí, quando veio Da Cor do Pecado, terminou, eu falei, agora é a hora de parar. Aí eu parei e fui morar em Los Angeles dez meses. Mas assim, morar para estudar também. Foi legal, mas aí eu vou ter que ser estudante. Não era essa coisa de trabalho, trabalho. Sim. Então foi uma pausa muito necessária. Bom, bom para a cabeça. Agora também, já já, você já está se planejando também para uma pausa. Mas agora eu tenho feito mais pausas, né? Como eu te falei, naquela época eu não fazia. Agora eu estou fazendo. Tem a última aqui da Luísa. Diane, você... Adorei te chamar de Diane, porque parece que a gente é muito em mente. Você e a Giovana Antonelli já formaram casais icônicos na TV Cinema e foram até sócios de um restaurante orgânico no Rio de Janeiro. Sim. Como foi essa experiência? Voltariam a fazer outra parceria? Não, mas eu falei com ela esses dias até. Falei, cara, não está na hora não da gente fazer mais uma coisa junto. Porque durante anos a gente foi fazendo várias coisas em seguida. A Giovana é que eu mais fiz para romântico. E às vezes nem para romântico, mas na mesma novela, assim. É minha parceirona, assim. É uma parceira de vida, assim. Fiquei muito amigo dela, né? É engraçado que a gente se conheceu em Laço de Família. Porque ela bombou também em Laço de Família. Lembra da Capitu, né? A Capitu, é verdade. Mas ali a gente não ficou tão amigo. Até porque não tinha muito tempo. A gente foi ficar amigo depois que a gente fez Avasaladoras, o filme. E aí a gente não se desgrudou mais, desgrudou mais durante muito tempo. E aí a vida foi ficando louca, né? Aí vem filho, papapã, né? E essa vida louca a gente não consegue se ver tanto. Mas a gente tem aquele carinho de amizade que uma vez estabelecida é para a vida, né? Não é mais tempo nem espaço, né? E ela é uma parceira profissional deliciosa. Eu amo, a gente se diverte muito. A gente tem altas histórias. A gente estava lembrando esses dias de quando a gente fez Mulheres ao Mar. A gente chora de rir. Até hoje lembrar das besteiras que aconteciam no meio. Como a gente se divertia gravando. A ponto de quase a diretora ficar puta com a gente. Que a gente tinha acessos de riso incontroláveis. E a Giovanna é essa pessoa super divertida. Ótima atriz, né? Tenho muita saudade. Tomara que a gente... Eu acho que a gente tinha que fazer o SOS Mulheres ao Mar 3. Nossa! Eles querem fazer. Os produtores querem. Vamos ver. Acho que seria bem legal. Olha, ia ser legal. Anos depois, né? Sim, como estão... Atualizadas. Isso é legal. É. É.